O homem que ficou resgatado, foi resgatado depois de ficar seis dias desaparecido no Pico do Paraná, na Serra do Mar? Pois então, a nossa equipe conversou com ele para saber como é que ele conseguiu sobreviver durante tanto tempo assim, sem água nem comida. Reportagem do Marcos Souza, agora na tela do BG. Maicon William Batista desapareceu na segunda-feira da semana passada no Pico Paraná, a montanha mais alta do sul do país, com 1.800 metros, que fica no litoral paranaense. Maicon estava com outras três amigas fazendo uma trilha. Elas ficaram cansadas e acabaram desistindo no meio do caminho. Ele seguiu sozinho. Quando chegou lá em cima, chegou a assinar um livro de visitas na estação que fica no topo da montanha. Na volta para o acampamento, acabou se perdendo. Mais de 80 pessoas, entre bombeiros e montanhistas voluntários, participaram das buscas. A procura durou sete dias. Maicon foi encontrado numa área de difícil acesso, fora da trilha, com ferimentos no rosto e desidratado. Foi em um desses locais aí que não tem trilha demarcada, não tem nenhum sinal de orientação, que ele ficou perdido. Então, quando a gente entrou nesse vale, a gente ficou praticamente um dia e meio no vale, foi encontrado pelas guarnições que estavam no local. Ele contou que se perdeu e caiu de uma altura de 10 metros e que sobreviveu racionando barras de cereais que tinha na mochila e tomando água de rio. Ele foi encaminhado para um hospital da região metropolitana de Curitiba. Eles são sem-heróis. Tinha que ter um dia só deles. Tinha que ter um dia. Tinha que ter um dia só. Obrigado.